O assaltante que matou a assessora parlamentar Ana Eunice Fontoura solicita à justiça a reconstituição do crime ocorrido no último dia 11. O assaltante Gleison Andriola, que matou com 15 facadas a assessora parlamentar Ana Eunice, ocupa sozinho uma cela do presídio de segurança máxima Antônio Amaro Alves. Desde o primeiro momento que nós fomos comunicados da prisão do Carioca, o Andriola, a gente já vem tomando providências preventivas para evitar o contato dele com outros presos, justamente pelo fato e a repercussão que deu. E nós não vamos hesitar em tomar outras providências, inclusive de transferências, até possivelmente para o presídio federal, se for o caso, se necessário for, a gente vai tomar as providências cabíveis para poder preservar a integridade física e as garantias que é o nosso trabalho, eminentemente o trabalho nosso da sistema prisional. O crime ocorreu na madrugada do dia 11 e chocou a população pela barbaridade. O assaltante, que teria exigido um avião para levá-lo a Cruzeiro do Sul, para justificar a violência, teria dito que algo saíra errado. Em razão disso, o advogado Armstrong Lee, que assumiu a defesa de Andriola, já solicitou à justiça a quebra do sigilo telefônico do marido de Ana Eunice e do comandante da Polícia Militar, Coronel Romário Célio, com a degravação das conversas durante a negociação para poder preparar a tese da defesa. Ele quer também a reconstituição do crime. Eu pretendo buscar a verdade real dos fatos. Eu quero, com esse pedido, o pedido da reconstituição e o pedido da quebra do sigilo telefônico entre o negociador e as pessoas que ligaram. Eu quero saber qual foi o verdadeiro mal que levou esse rapaz a fazer esse homicídio, cometer essa tragédia. Então, eu quero começar do primeiro passo, reconstituição. Depois da reconstituição, nós vamos pedir, já foi pedido ontem a reconstituição e depois nós vamos pedir, e eu já conversei com o excelentíssimo doutor juiz competente da Vale do Tribunal do Júri, que eu quero ver a transcrição do diálogo entre o esposo da vítima e o negociador que estava, naquele momento, conversando com o Andriola. Aí sim que nós vamos buscar a tese certa para esse homicídio. Legenda Adriana Zanotto